E aí galera, estamos de novo aqui no DCS World, FA-18C Hornet, FA-18C Hornet, olha a criancinha aqui na asa da aeronave, ó, aqui no mouse, ó, é, o título deve ser JD, acho que essa aqui é a 38, eu acho que é a 38, é, nós vamos lançar nesse dois alvos aqui, ó, nesse alvo no mouse e esse alvo no mouse, a ideia é lançar as duas bombas no modo markpoint, markpoint, é, como esse sistema de markpoint você tem de travar, colocar dois sensores no solo e lançar as bombas ao mesmo tempo, pelo seguinte, uma desses veículos aqui é o veículo mestre, então se ele for atingido, o outro tem de se movimentar, eu ia fazer com três bombas, com certeza a terceira bomba não ia acertar, eu poderia fazer esse isolado desse, mas a ideia é o seguinte, ó, esses dois são parceiros, se ele levar a tira, esse aqui tem de se movimentar, então a ideia é que as duas bombas caia o mais próximo possível ao mesmo tempo, pra fazer isso, eu vou ter de fazer no sistema markpoint e vou ter de dar uma pausinha lá, pessoal, porque o sistema ali é corrido, como eu vou usar o TGP, desculpa, aí pessoal, aí ele aqui, ó, como eu vou usar o TGP, eu tenho de marcar ele no solo, tem de trocar o Z-Point, é uma coisa corrida, e como essas bombas de GPS, se você não travar bonitinho, não fica bom, é bem provável que eu vou perder o lançamento da bomba, e a ideia era mostrar que o sistema, desculpa aí pessoal, a ideia era mostrar que o sistema é preciso, mas você tem de ajustar o travamento do armamento bem bonitinho, o problema é que esse TGP aqui do DCS, ele é ruim demais pessoal, enxerga que nem um ceguinho com óculos de 50 anos, filho, é complicado, então o zoom dele era pra ser melhor, como não é, eu tenho de travar ele muito perto da linha de lançamento, eu já descei pré-pronta aqui, deixa eu decolar rapidinho, let's fly, vamo rua! óbio barata! trem de bolso, flap, não quer mão de enero do contribuinte aqui, até ele alinhar ali, Espera assim, retitido Eu vou ter de começar no ar Porque eu tenho de ligar algumas coisas aqui, pessoal Senão não tem sentido o vídeo De ligar a navegação É, deixa eu já ligar esse sensor aqui Esse aqui não liga agora Mas tem a arma Só ligar um piloto automático aqui Espera aí Beleza, deixa eu só apontar o nariz dele aqui pra cima Deixa eu ver se o piloto automático tá bom hoje De dia eu tava tendo problema pra configurar esses pilotos automáticos Aí eu dei uma aiada lá no fórum O pessoal disse que quando o piloto automático não funciona direito O seu joystick está mal configurado Desculpa aí, pessoal Aí ó E ó, tô achando que ele ainda continua mal configurado E tem hora que ele vai de boa e tem hora que não O problema é que o Windows 10 ou o Windows 11 é ruim demais Ele não obedece os comandos que a gente deixa lá na configuração fácil nem Aí ó Fazer o que, né Aqui tá ligado E esse aqui vai ligar daqui a pouco Pera aí, só de ligar esse aqui Vai na mão mesmo Depois eu vejo isso Quando for fazer um vídeo de navegação Eu acho É, o armamento de GPS Eu preciso de uma folga de distância, pessoal Só eu subir aqui, pera aí Enquanto isso Só colocar no waypoint 3 1, 2, 3 18 Ih, tem que subir Pera aí, pessoal Deixa eu queimar o dinheiro do contribuente aqui Tudo ok, tudo ok Nem tanto, né Talvez um negócio da navegação aqui Pera aí Data AC Isso aqui é pra aliviar os comandos do piloto automático Tem bem que eu acho que eu vou ter de reconfigurar o meu joystick Aí você tem que ir lá no Windows Usar aquela janela ridícula Deixa eu começar a alinhar as bombas aqui Só passa isso pra cá No free Já vou deixar essa tela em sóio aqui Beleza Assim que eu tiver uma distançazinha ou altura ali O piloto automático não me conforme Eu lembro de calibrar desse tempo É o Windows Esse Windows é uma porcaria Ei, saudade do Windows 7 Aí, ó Vou ter de calibrar o joystick de novo Ah Problema não É Jotaden Jotaden Oitenta e Falei oitenta e três Oitenta e dois Já nem lembro, Marcos Desculpa aí Ainda tô com problema de garganta aqui Vamos ligar ela aqui Opa, beleza Olha o alinhamento dela aqui, ó Esse aqui vai zerar em 7.30 Lembre-se bem Vou ter de lançar as duas bombas Então as duas tem de alinhar ao mesmo tempo Vamos colocar em T.O.O Fuso, fuso instantâneo Opa, T.O.O Fuso, fuso instantâneo Beleza Agora as duas estão selecionadas Pera aí Vamos em aqui, hein Observe aqui, ó Estação Sete Estação Três Nessas condições aqui Desculpa aí, pessoal As duas bombas estão sendo alinhadas Não precisa mexer em mais nada ali não, pessoal Isso aqui é o famoso arroz com feijão Isso aqui sai Nem sei por que isso nem tá aqui Caraca, não é pra tá isso aqui não, velho Pera aí Pronto, precisando é disso aqui 7.30 7.30 E lá tá alinhado Aí eu viro lá pros alvos Eu vou ter de dar uma pausinha lá, viu, pessoal Deixa eu já ir virando aqui Vou ter de trabalhar com 20 mil pés Eu vou lançar duas bombas de GPS no modo Markpoint Vou ter de dar pausa que a coisa lá é corrida Como o TGP aqui é cego pra caralho Não dá tempo pra travar do jeito que eu quero Olha lá, ó 7.50 Ah, só na cara ninguém merece, né 7.40 Lógico, pessoal Estamos no mapa de nevada O mapa mais lindo do DSS 7.30 Olha lá, alinhado Estação 3 Estação 7 Só apontar ali pro alvo, olha aí, pessoal Vamos ver se o piloto funciona aqui agora Ah, agora pegou Vou colocar o sensor lá no solo Ali, ó O que você tá fazendo aqui, cara? É pra cá, ó Ó Vai, vai que você volta Eu vou tentar Eu vou ter de dar uma pausinha pra travar os alvos pra vocês, viu Vou dar um zoom aqui Quando tiver dentro dessa área aqui, nós lança o armamento Vou trocar essa tela pra um free Vou dar um zoom Vou dar outro zoom Beleza A ideia é o seguinte, ó Travar bem no pezinho do cara Pra bomba cair na cabeça dele O problema é a distância Nessa distância aqui não adianta nada Por isso que eu falei Vou ter que dar uma pausa aqui Obrigado Esse zoom é ruim demais Estou a 21 do alvo Olha o tanto que ele é ruim Mas é o que nós temos, né? Então eu tenho que trabalhar com o que temos Pera aí, deixa eu trocar isso aqui Preto ou branco? Vamos trabalhar com preto Antes de entrar na área aqui Eu vou dar um gato aqui Markpoint Basicamente é o seguinte Coloco dois TGP Depress em cima dos alvos Markpoint 1, 2 Zero esse aqui Acho os micpoint 1, 2 E lança automaticamente Se errar uma Vocês vão entender o sentido do vídeo Pessoal Mas basicamente é isso Eu ia lançar normal aqui Mas sabe como é que é Eu vou aproveitar Faz dois vídeos num só Estou lançando bomba de GPS E ao mesmo tempo fazendo um vídeo De Markpoint Se der certo Eu deixo de jeito que tá Beleza Beleza Eu vou dar uma pausa aqui Pra facilitar a minha vida Pessoal Estou dando a pausa Faz de conta que não tem pausa Olha o tanto que o zoom lá O setterá tá mais perto Vou travar esse aqui Que é o mestre E vou colocar no pezinho dele E rezar pra bomba acertar Vou dar um Depress nele É no pezinho Aqui eu vou colocar Markpoint Um Isso aqui se não for na pausa Vocês não vão acertar Né pessoal Isso aqui é pra alvo Que devia tá parado Nisso aqui O setterá Usar uma bomba de laser Assim que um alvo desse For destruído Se o outro for esperto Ele sai correndo Bomba de GPS Erra fácil Por causa disso aqui Vão dar outro Depress Markpoint Beleza Coloquei os dois alvos No Markpoint Agora eu vou limpar Esse aqui Esse aqui Observa a tela aqui Markpoint Então no waypoint 3 Né Zero Markpoint 9 Markpoint 2 Markpoint 1 O que é que você faz Observa a tela aqui Vou marcar ele lá no solo Olha lá Foi pro 1 Beleza Quando eu sair da pausa aqui Você vai tentar fazer o seguinte Quando a aeronave entrar dentro dessa área Você lança a bomba Então vai ser corrido Volta Limpa esse aqui Coloca Markpoint 2 O sensor vai correr pra lá E você solta a bomba também A ideia é que você solte as bombas O mais rápido possível Porque se elas caírem De intervalo muito grande Um dos alvos vai sair do lugar Copiou? Vamos ver se a gente consegue Se não conseguir Vocês vão entender O sentido do vídeo aqui Tô saindo da pausa Tô saindo da pausa Vai Vou até diminuir a potência aqui Nem tanto né Observa aqui Olha no road E quando você entrar na área aqui Tá valendo Aí ele muda aqui Você quer ver? Olha lá Mudou Pode lançar Tô lançando uma Lancei uma Markpoint Olha lá Foi pro 2 Tô lançando Beleza Tô dando a pausinha aqui Pra facilitar a nossa vida Quer ver as bombas? Beleza Essa aqui deve ser a primeira Essa 24 Nossa Tem uma diferença muito grande 22 24 Essa é a segunda Vamos rezar Pra que a bomba Caia o mais perto possível Porque se o veículo Do lado Se movimentar A bomba vai errar Com certeza Nessas condições Agora se ele ficar parado Lá você acerta Deixa eu dar uma acelerada Aqui pessoal Deixa eu ver Só conferir aqui Ah beleza Essa é a primeira bomba Olha lá Ele tá indo por um Deixa eu ir pra segunda bomba Olha lá Vai acertar o da direita Ih Vai errar Vai errar É isso que eu não queria Olha lá Demorou demais Olha lá O veículo saiu Ih Saiu do lugar Olha lá Tá saindo Vai errar Vai errar Vai errar Vai errar Vai errar Vai errar Olha lá O que que eu falei? Nossa senhora Poderia fazendo o seguinte Dois alvos parados Eu lanço num Depois lanço no outro Ai 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 Vou fazer o seguinte pessoal O vídeo vai ficar longo É Deixa eu ver Não Vou fazer outro vídeo Não tem jeito não Vou fazer outro vídeo Naquele esquema pessoal Gostou do vídeo? Dá o joinha Não gostou? Pode Dá o dislike ai Mas o principal Não esquece de compartilhar o vídeo não pessoal Youtube vive cobrando isso da gente É A ideia do Mark Ponte Que iria acertar os dois alvos Mas como vocês viram Era dois veículos O cara do lado Não vai ficar olhando pro céu não E como eu falei pra vocês ali Você viu que demorou demais Pra lançar outra bomba? Aquela demora ali É o que matou o seu lançamento Se fosse um alvo lá na base Parado Eu não teria problema nenhum Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer outro vídeo Com dois alvos fixos Alvos fixos Valeu? Não esquece de dar o joinha não pessoal Não esqueça de compartilhar o vídeo Por favor Assina o canal Vou postar outro vídeo Mas com um alvo fixo Esse aqui vocês entenderam Tá lógico Valeu Fui Tchau 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 Tchau, tchau.